Lar do Cilar. Apego ao lugar em área de risco diante de desastres naturais. O objetivo desta pesquisa foi compreender as características do apego à moradia localizada em área de risco de desastres na perspectiva dos moradores. Define-se apego ao lugar como os laços afetivos, sentimentos de satisfação, bem-estar e segurança derivados das cognições positivas acerca do ambiente físico, seja por meio da familiaridade, desempenho deste em satisfazer as necessidades ou em razão do significado atribuído ao lugar. Por se tratar de uma relação pessoa e ambiente, o fenômeno do apego ao lugar é objeto de estudo da psicologia ambiental, área considerada como subdisciplina da psicologia que tem como foco de investigação as inter-relações entre pessoa e o ambiente. Defende-se que esses desastres sejam chamados desastres de origem natural ao invés de desastres naturais, pois sua origem é natural, mas o homem tem um papel importante para a ocorrência deles. Em Santa Catarina, contexto desta pesquisa, ocorrem principalmente os desastres de inundação e deslizamento. Estes serão os tipos de desastre que atingem a população alvo desta pesquisa. A pesquisa ocorreu em duas etapas. A primeira, método centrado no ambiente, onde o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e também a caminhada pelo local, Walk Around the Block, realizada por meio de observação e registro fotográfico com o auxílio de um agente de defesa civil. Na segunda etapa, método centrado na pessoa, realizamos entrevistas semi-estruturadas e o número de participantes foi definido pelo critério de saturação dos dados, no qual foi suspenso novos participantes quando os dados obtidos passaram a apresentar repetição. Os critérios de inclusão foram morar em uma área considerada de muito alto risco pela defesa civil, residir em uma moradia que já foi atingida por algum desastre natural, possuir idade mínima de 18 anos no momento da ocorrência de desastres. As entrevistas foram gravadas e transcritas, e a análise de dados ocorreu por meio da Grounded Theory, na qual, em vez de fornecer categorias de análise a priori, elas são criadas a partir dos próprios dados coletados. Tivemos o auxílio do Atlas TI 5.0, um software voltado para análise de dados qualitativos. Todas as áreas de risco do município são localizadas em áreas de invasão, onde a ocupação humana é proibida. As principais características levantadas pela Walkaround Block foram a falta de serviços essenciais, como saneamento básico e coleta de lixo. O lixo é destinado ao rio ou morro. Também, os serviços de água e eletricidade são conseguidos clandestinamente e são frequentemente cortados. Dos 18 moradores que participaram de nossa pesquisa, 16 eram mulheres e 2 homens, com idade entre 19 e 66 anos. Todos os participantes tinham filhos, e o tempo de residência ficou entre 1 e 30 anos, sendo que a maior parte dos residentes, 10 deles, moravam até 5 anos. A renda da maior parte ficou até 2 salários mínimos, e a escolaridade, primeiro grau completo. Das entrevistas surgiram duas grandes categorias de análise. Categoria 1, Dimensão Funcional do Apego. Dentro dessas, 5 subcategorias. 1. Satisfação das necessidades, como um lugar para criar os filhos e privacidade. 2. Insatisfação das necessidades, como medo e insegurança. 3. Julgamento positivo do ambiente, como a casa ser barata e o lugar ser sossegado. 4. Julgamento negativo do ambiente, como ser longe de tudo e haver um risco evidente. 5. Manutenção do ambiente, como cuidar da casa e reconstruí-la depois do desastre. Na categoria 2, Dimensão Significados que os moradores davam para sua moradia, como meu cantinho, meu porto seguro e a segunda subcategoria, Construída com esforço, na qual apareceram elementos como sonho que se realizou, batalhou para ter a casa própria e esta casa é tudo para mim. Em conclusão, a dimensão funcional do apego ficou mais evidente do que a dimensão simbólica, mas ambos se mostraram relevantes, a satisfação das necessidades e o significado atribuído à moradia. A questão econômica mostrou ser um fator essencial para a permanência, demonstrando uma relação de dependência. A ocorrência do desastre diminuiu o cuidado com o ambiente e o apego ao lugar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.